Aí eu tava lá na assistência e chegou um véi. Opa, Neto, eu queria que você me desse uma ajuda, que eu tô com um problema muito sério, Neto. Certo, meu querido, o que é que o senhor tá precisando? Neto, eu tô precisando de um negócio que segura o celular assim, parado, entendeu? Porque, rapaz, ficar segurando o bicho assim é ruim demais, né? Não tem condição, não. Certo, nós temos vários tipos de suporte, né? Nós temos suportezinho fixo, temos um suporte articulado, tem um suportezinho que inclina. Pra que é que o senhor vai usar? Neto, eu vou lhe dizer porque você é um rapazinho de confiança. Mas é o seguinte, é pra eu ver vídeo de mulher nua, né? Porque é o seguinte, eu fico segurando assim, coitado, né? A gente tem que segurar com a mão e com a outra, né? E aí eu vi a pobre da mulher, fica toda se balançando, né? Minha vista já é ruim, esse óculos aqui tem 32 graus. Eu já vejo ruim, ainda com balançando, ainda tenho que me concentrar na outra mão. É o saco de vista danada. Aí é melhor o articulado, não é? Não, eu acho melhor o fixo, né? Porque o articulado, por o senhor colocar ele no lugar, vai ser o maior sacrifício do mundo. Ah, é, você é um neto sabido mesmo, né? Aí, é entendido, viu, neto? Mas eu vou levar esse suporte fixo aí, viu? E o véi levou esse suporte fixo e toda vida que ele passa lá na frente da loja, ele me agradece. Opa, neto! Ai, Deus foi primeiro lá, o negócio é... É um pai, foi bom demais, obrigado, viu?